Estou aqui em Kamaçari. Kamaçari é uma cidade industrial, tem várias indústrias aqui, não conheço muito bem para falar com propriedade, mas tem bastante indústria. Aqui já tem uma ciclovia, é uma cidade pequena. Se não me engano aqui estava a Ford, a Ford estava aqui em Kamaçari. Aproveitar também vou comprar um eixo, comprar um eixo reserva para viagem, porque pode ser que arrebente. Existe essa probabilidade, possibilidade. Como vocês podem ver, é de nylon esse, faz mais de um ano que estou usando e rachou. E desse lado é de alumínio. Só para explicar para vocês o porquê de um lado é o pedal de nylon e o outro é alumínio. Eu comprei o pedal de alumínio no Mercado Livre. Só que o lado direito, ela não entrou no meu pé de vela. A rosca não estava bem torneada e acabou não entrando. Por isso que estava do lado direito de nylon, do lado esteiro de alumínio. Está aí o pedal novo. Aqui é o eixo reserva. Aqui é do traseiro. Caso entorte, tenho como continuar a viagem. Maravilha. E o pedal esquerdo. Reserva. É o que tem, porque o outro não tinha sentido ficar carregando peso à toa. Para quem me conhece sabe que eu gosto desse aqui. É o que eu parei de comer. É puro açúcar. Tive que dar um tempo. Mas como vou pedalar muito, posso comer doce agora. Quer dizer, não muito, né? Nossa, que vontade de levar esse pacotão de amendoim. Vê se é amendoim japonês. Bom, então o que eu vou levar? Fico aqui a mistura de granola com amendoim sem sal. Um arroz, um pacote de arroz integral. Cenoura. Uma cenoura. Bom, também vou levar um cabecinho de alho. Um biscoito. Laranjas e limões. E bananas. Aliás, laranja. Eu não sei escolher laranja, não. Se alguém puder dar uma dica, agradeço. Deixa aí nos comentários. Bom, fora essas comidas, estou levando um pacote de macarrão, espalhete, um pacote de lentilha e um pacote de feijão preto, que eu gosto. É, isso é o suficiente para mim, por vários dias, acredito eu. No meio do caminho tem mercados, enfim, barracas, feiras, sempre é possível encontrar. Então, tá, tudo certo. Gratidão por ter o que comer, né? Isso que importa. Eu li vários comentários nos grupos, em alguns grupos, de pessoas que querem fazer esse tipo de viagem, que falta coragem, enfim. Coragem, eu arrumei coragem, né? A gente não nasce corajoso. A gente cria coragem e simplesmente a gente vai em frente. Agora, na minha opinião, se você já tem saúde, uma saúde boa para isso, é o suficiente. Porque a única coisa que realmente importa é a saúde. O resto são detalhes. Ah, mas você precisa de equipamentos e não sei o que, não sei o que. Se você puder comprar, você compra. Mas se não puder, vai do jeito que você pode e seja feliz. Se você não pode comprar uma bike top, sabe? Cara, uma bolsa de alford, de não sei o que. Cara, faz de balde igual eu fiz e vai. Não escuta muito os outros, sabe? Escuta teu coração. Para tudo, aliás. Se teu coração fala sim ou não. Se você estiver em dúvida, então não é para você fazer. Mas nem sempre é assim também. Não existe uma regra para viver, né? A vida... Quem criou a regra foram os seres humanos. Não tem que ficar preso a esse tipo de coisa, de padrão principalmente, né? Se você precisar de uma bicicleta XYZ para poder fazer uma cicloviagem e tal. Se você puder comprar uns equipamentos legais, bacana. Mas se eu não puder também está tudo certo. E o que eu acho mais legal desse tipo de viagem, né? Os cicloviajantes, os andarilhos também. É porque nós estamos vulneráveis, né? Estamos vulneráveis, expostos. Então as pessoas... Elas tendem a baixar a guarda, vamos dizer. Claro que julgamento sempre tem, né? Enfim, o ser humano julga. Mas eu vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas que a gente encontra, 99% das pessoas que a gente encontra durante essa jornada são pessoas maravilhosas. Tanto é que esse 1% é muito insignificante, sabe? E mesmo assim você deseja que esse 1% de pessoas seja feliz, encontre amor no coração e que possa evoluir. Aliás, estamos aqui para aprender e evoluir. Daqui não levamos absolutamente nada. Então... Bom, eu escolhi fazer essa viagem porque não tem um motivo certo. É apenas um desejo meu de me desafiar e estar aberto a me conectar com tudo. Tudo de maravilhoso que eu criar e co-criar. Então, eu acredito que para eu encontrar pessoas maravilhosas só depende de mim mesmo. Depende do meu estado de espírito, da minha vibração. Então, é isso. Eu apenas estou indo e deixo nas mãos de Deus, do universo. e eu tenho certeza que vai ser inesquecível e maravilhoso. Bom, já falei demais, desculpa. Vou ali tomar um sorvete agora. Bora. Você está feliz com o seu sorvete azul? Uhum. Quem não ficaria feliz com o sorvete azul? Não, mãe. Esse sorvete é de morango e de mentirho. Não, mãe. Mas o amor flores aqui. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Bocê. Não, mãe. Pocê. Não, mãe. Não, mãe. Estou aqui com o David Tudo bem com vocês? Meu amigo Menino bom, gente boa Vou me despedir dele também E aí, David Me conte quais são seus sonhos, David Ser cientista Ser cientista e artista Artista ou cientista? Os dois Na verdade nem é artista, é desenhista Você tem a desenhar Gostei de desenhar muito bem Eu não Você que desenha bem Mas você sabe fazer origami É, japonês Nem todos os japonês sabem Mas a gente aprende quando é criança Eu não sabia que você era japonês Como não? Não Eu achei que você era brasileiro mesmo Não, eu sou brasileiro Mas eu tenho descendência japonesa Ah, você é mais ou menos da cultura japonesa Mais ou menos É Eu não sei explicar Eu nasci no Brasil Só que meus pais são japoneses Ah Por isso que eu tenho Ah, então você tem a cultura japonesa Mas você é brasileiro Ah, entendi É isso Garoto esperto Já estudei sobre isso Ah Você é inteligente, cara Aqui está o Davi Estou dando um rolê com ele No prédio No condomínio E ele corre, viu Estou aqui com o Davi Dando um rolê Último rolê Amanhã eu estou indo viajar Ele vai viajar amanhã Estou dando uma volta aqui Ele está me ensinando os caminhos de rata Aqui do condomínio Vamos que vamos E aí